Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Espero que vocês também estejam muito bem. Você que caiu de paraquedas aqui neste canal, espero que você goste aqui do nosso conteúdo e volte sempre. Se você gostar, já vai se inscrevendo, vai compartilhando com seus amigos, tá ok? Porque toda semana nós temos uma receitinha diferente. Meus inscritos, maravilhoso! Um beijo a cada um de vocês e que Deus abençoe toda a sua família. E hoje eu tenho uma receitinha maravilhosa para vocês em especial. E vamos lá para os nossos ingredientes. Olá pessoal, tudo bem? Oi! Esse é o Matheus e essa é a Beatriz. Hoje nós vamos fazer um sabão líquido para roupas de criança. Por isso que eles estão aqui participando, né? Então a gente vai precisar de poucos ingredientes para fazer esse sabão líquido. Aí para as roupas de crianças e roupas finas, tá gente? Então vai ficar bem bacana esse sabão. Vamos lá fazer o nosso sabãozinho? Pessoal, para essa receita eu vou precisar de dois litros de detergente de coco ou quatro garrafinhas de mercado, tá bom? Esse aqui é o caseiro que eu fiz. Vou deixar no box de informação. Vou usar 500 gramas de sabão em pó de coco. Esse aqui também é o caseiro. Vou usar um sabonete. Esse aqui, gente, eu tô usando da Avene, tá? É um de leite de aveia. Gostoso até. Vou usar uma oxigenada volume 20, tá, gente? Vou usar também duas colheres de bicarbonato de sódio, tá, gente? Vamos ralar o sabonete? Aqui eu tenho um litro de água que eu vou dissolver o nosso sabonetinho aqui dentro. Mãos à obra, gente. Vamos lá! Ralar, ralar, ralar. Pronto, já ralei o nosso sabonete. Agora eu vou pegar o nosso um litro de água fervendo e vou colocar aqui pra dissolver. Agora vamos dissolver aqui, ó. Eu e a Bia, nós vamos dissolver esse sabonete tranquilamente e pedir ao papai do céu, né, Bia? Que ajude todas as nossas famílias, nossos amigos nessa pandemia toda, tá? E que Deus proteja todas as famílias, tá, gente? Olha, já dissolveu todinha. É rápido pra dissolver esse sabonetinho. Agora, hum, mas tá um cheiro. É uma delícia esse sabonete, viu? Agora eu vou colocar aqui, ó, minhas quatro garrafinhas de detergente ou dois litros, tá, gente? Esse detergente de sabão líquido, eu faço a base e guardo pra ir dissolvendo quando eu preciso, tá, gente? Agora é só mexer aqui, ó. Uma delícia o cheiro. Olha, mexe, mexe. Vou deixar a Bia mexer um pouquinho, né, Bia? Mexe aqui pra vovó. E nessa vasilha aqui eu vou colocar um litro de água pra dissolver o nosso sabão em pó aqui dentro, tá, gente? Vamos lavar a vasilha. Agora aqui eu vou colocar os nossos 500 gramas de sabão em pó caseiro aqui. Gente, esse sabão em pó ficou maravilhoso, maravilhoso. Vocês têm que dissolver ele até acabar aquele barulhinho no fundo da vasilha, tá, gente? Porque senão ele separa. Então vocês mexem bem mesmo, tá? Pessoal, a Bia quis ajudar, tá? Mas não tá quente mais o dela não, tá? Enquanto eu mexo aqui, ela mexe lá. Olha que gracinha. Agora eu já vou colocar aqui minhas duas colheres de bicarbonato de sódio aqui pra dissolver junto com o meu sabão em pó, tá, gente? E vamos mexer mais. Todo sabão, gente, que vocês forem fazer, vocês têm que mexer muito, 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 tá? Não tenha preguiça, não. Tira um tempinho seu aí pra fazer sabão, tá bom? Vamos continuar mexendo. Agora eu vou colocar essa mistura aqui, ó, junto com o nosso sabão aqui, o nosso detergente, tá, gente? E o nosso sabonete, ó, e o nosso sabonete, tudo misturadinho. Quer mexer também, Bia? Pode mexer. Vamos ajudar a vovó a mexer o sabão. Ai, gente, isso aqui é uma terapia, viu? Pras crianças. Nossa, com essa pandemia, as crianças ficam presas dentro de casa. Tem que ajudar a fazer alguma coisa. Agora eu vou colocar aqui, gente, 2 litros de água fria. Olha quanta espuma que já deu. Nem precisa fazer teste de espuma, né? Já deu uma espuma danada aqui. E vamos mexer mais. Gente, eu vou mexer com o mixer aqui, tá? Pra ficar tudo bem misturadinho. Vou mexer aqui um minutinho só. Gente, eu vou trocar de vasilha, que essa vasilha minha tá pequena, tá? E agora eu vou acrescentar água fria. Essa vasilha é de 15 litros. Pessoal, eu vou acrescentando água aos poucos. Eu não vou falar pra vocês a quantia que eu vou colocar, porque eu vou deixar aqui na consistência que eu quero, tá? Eu vou colocar, a princípio, 5 litros de água aqui. Vou bater com o mixer aqui, gente. Vocês podem bater com a batedeira, tá? Porque ele tem que ficar bem misturadinho. E eu vou colocar mais um pouquinho de água. Vou colocar mais uns 2 litros de água e vou mexer mais um pouco aqui com o mixer, tá, gente? Vocês vão colocando água aos poucos. O meu eu tô colocando porque ainda tá muito grosso. Vou mexer mais um pouco com o mixer. Vocês podem bater com a batedeira ou com a mão. Eu não mexo com a mão porque eu tenho bursite. Agora começou as dores minhas que ninguém aguenta, né? Coisa de velho mesmo. Gente, depois de bater tanto nesse coitado, bate tanto nesse coitado desse sabão, olha só a consistência. Ficou bonito, né? Esse sabão branquinho, branquinho. Tudo que vocês têm aí, gente, caseiro. Se você não tiver, coloca de mercado, né? Mas vai ficar mais caro se vocês colocarem de mercado. Olha, gente, que lindo que ele tá. Tá maravilhoso, maravilhoso. Vou deixar ele descansar aqui. Depois eu volto a mexer com ele e colocar a nossa oxigenada aqui dentro. Gente, esse sabão líquido é maravilhoso. Pra roupas finas, pra roupa de criança. Criança acima de um ano, viu? Uma maravilha. Vocês vão adorar fazer esse sabão. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Eu deixei de um dia pro outro. Pra ver aqui a consistência que ia ficar. Olha aqui, ó. Então, aqui falta eu colocar a minha oxigenada. E aí, eu vou complementar com mais água aqui. Até a consistência que eu quero. E isso vocês também fazem, tá? Agora, eu vou colocar a minha oxigenada. Tô colocando o volume 20, tá, gente? Eu sempre coloco o volume 40 nas minhas receitas. Mas hoje eu não tinha, só tinha essa volume 20 aqui. Então, eu vou colocar ela. Até ela é melhor, né? Que ela clareia mais as nossas roupas aí. Vou até dar uma enxaguada aqui, ó. No vidrinho pra aproveitar mais. Gente, eu vou colocando água aos poucos, tá? Porque senão fica muito ralo, fica muito grosso. Vou colocar um litro aqui, ó. Coloquei um litro, mas ainda tá muito grosso. Vou colocar mais um litro. Olha, gente. Vou mexer aqui com essa espátula aqui. Mas olha como ele tá lindo. Gente, eu não vou colocar essência, porque não tem necessidade. O sabonete deixou um cheirinho muito bom. E ele tá branquinho, branquinho. Não precisa colocar cor antes, tá? Agora eu vou bater um pouquinho com o mixer. É só um minutinho, tá, gente? Que eu vou bater aqui. Olha pra vocês verem. Tanto que esse sabão líquido ficou lindo. Vocês precisam de ver o tanto que ele é bom pra clarear as roupas brancas. Agora eu vou engarrafar, tá, gente? Tchau, tchau. E aí, pessoal? Gostaram da nossa receitinha? Maravilhosa, econômica, uma verdadeira economia doméstica. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixa aquele joinha maravilhoso pra mim. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Venha comigo toda semana fazer uma receitinha diferente. Um beijo a cada um de vocês. E que Deus te guarde, te proteja e te ilumine de tudo mal. Fica com Deus. Até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.